sim vamos que vamos ver os amigos e minhas amigas e a semana continua muito agitada no vasco da gama está conhecendo o nosso canal e agora peço a gentileza para se inscrever aperta esse botão vermelho e vascaíno ajuda vascaíno deixa aquele like não esqueça ativa esse sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola no gigante da colina o candidato leva esse ano eleito no último sábado no dia 7 de novembro acaba de protocolar a sua renúncia e não irá participar das eleições online desse sábado ou seja sendo assim para as eleições caso aconteçam no sábado nós temos somente duas chapas na disputa a mais vasco ia sempre vasco então ainda seguimos ali antenados em tudo que rola também nas eleições do vasco uma vez que o levem tenta ali agora junto à justiça declarar-se presidente do vasco uma vez que ele foi eleito pelos torcedores que foram a votar em São Januário votar no último dia 7 para por aí queridos a tarde foi muito agitada ao redor de São Januário torcedores ali que não querem uma nova eleição que apoiam ali a eleição seja reconhecida a última do último sábado no dia 7 aonde estiveram elegendo leva esse ano como presidente do vasco foi fazer ali uma uma manifestação pacífica tá com ordem onde policiamento esteve sem brigas no entorno de São Januário onde nós tivemos ali amigos nossos como o Mumuzinho o nosso amigo Léo esteve ali transmitindo ali grande parte da movimentação dos torcedores onde nós podíamos perceber que os torcedores vascaínes protestavam mas mantinham ali em paz uma manifestação pacífica em favor das eleições do último dia 7 conheceu o canal aí se inscreve só apertar o botão vermelho deixar aquele like e ativar o sininho de notificações isso ajuda muito nosso canal o futebol querido o futebol continua ali sendo o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo e agora transmissão do campeonato alemão transmissão do campeonato francese totalmente de graça e na palma de sua mão não pode ser na palma de a palma de sua mão você tá ali querendo usar no computador também você pode estar assistindo a transmissão ao vivo e de graça o link tá na descrição é só você baixar os problemas para sábado jogo que o Vasco precisa urgente mas urgente mesmo da vitória nós temos ali Leandro Castanho e Miranda atualmente ali são dois titulares do Vasco e o atacante Ribamar com Covid além de Carlinhos que já tinha sido anunciado mais cedo que estava também com Covid portanto Vasco tem quatro desfalques para sábado dentre esses quatro três praticamente tem sido titulares constantemente pelo sapinto sapinto vai ter que resolver isso e quem pode estar apresentando ali seu futebol como titular é o zagueiro Jadson que já foi apresentado pelo Vasco e segundo ele quer deixar um legado positivo no clube está feliz e quer mostrar serviço é hora disso já vamos mostrar serviço porque Ricardo sapinto vai precisar em muito de você no sábado e nossos redores precisamos muito dessa vitória contra esporte eu continuo acreditando no meu Vascão vamos pra cima meu Vascão Germancano vamos guardar dois no sábado nós precisamos dessa vitória e vamos que vamos meus queridos continuo antenado em tudo que rola no Vasco é claro que surgir alguma notícia aí durante a noite eu volto com o plantão na colina tenham todos uma excelente noite um forte abraço vamos que vamos e aí you O que é isso?